Pois é, Tatu, este roubo aconteceu no município de Icaraíma. A informação de vizinhos que entraram em contato com a polícia militar era de que os moradores desta casa não estavam atendendo o celular e também não se faziam presentes na residência. Uma viatura foi até a casa, encontrou a mesma com as portas abertas e dentro todo revirado. A polícia fez patrulhamento, buscas e logo depois encontrou um casal que foi vítima do roubo. Por volta das 10 horas da noite deste sábado, a equipe de Icaraíma foi interpelada por populares, dizendo que estavam preocupados e depois não conseguiam contato com um dos vizinhos, um casal de vizinhos ali. Então a equipe tentou entrar na residência, porém ela estava trancada. Os vizinhos conseguiram contato com uma das filhas do casal que compareceu e abriu a residência. A equipe fez buscas, notou a residência toda revirada. Os criminosos saíram da casa levando as cinco vítimas em uma caminhonete dos moradores, além de um computador com as imagens das câmeras da casa. Em uma mata, um dos ladrões permaneceu com as vítimas até que o veículo passasse para o Paraguai. A família foi encontrada logo depois pelos policiais. E a filha deu falta de um computador e também da caminhonete. Posteriormente, após buscas, as vítimas foram encontradas próximo a uma área rural, aquela estrada Boiadeira, o antigo acesso da Boiadeira ali em Caraíma, e relataram o ocorrido para a equipe policial. Segundo eles, a filha mais nova teria chegado com duas amigas na residência. O casal estava dentro de casa já. E na chegada da filha e das amigas, a família foi rendida por dois indivíduos armados com um revólver, os quais pediram a aliança do casal. Também o computador, pois ali ficavam armazenadas as câmeras da residência. E levaram também a caminhonete. E fizeram a família e as meninas ali reféns. Ficaram segurando eles ali nesse local de área rural. Até que um outro envolvido aí levasse esse veículo até o Paraguai. Essa é a informação que foi repassada. Diante dos fatos, foi lavrado o boletim de corrença e informado aos demais órgãos policiais aqui da fronteira. Porém, até o momento, o veículo também não foi localizado. Música